Seja bem-vindo à resolução da questão 11 do e-book Implicações Lógicas. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 11, Banca Vunesp. Se a temperatura cair, então precisarei me agasalhar. Vamos anotar essa proposição. Se me agasalhar, então não poderei correr. Se puder correr, então não chegarei tarde. A temperatura caiu. Então o que eu sei é que a temperatura caiu. Desse modo é correto concluir. Todas essas proposições são verdadeiras. Nós vamos pegar a proposição simples e vamos substituir dentro das proposições compostas do tipo condicional para descobrir o valor lógico das outras proposições. Então quando a gente substitui aqui dentro dessa proposição o valor lógico verdadeiro, qual é o valor lógico que eu vou ter aqui para precisarei me agasalhar? Obrigatoriamente ele tem que ser verdadeiro para que eu tenha a proposição composta verdadeira. Porque aí você vai ter a primeira parte verdadeira, a segunda parte verdadeira. Se você colocar falso, se você tiver o verdadeiro e falso, você vai ter lá o famoso Vera Fischer falso. E isso não pode acontecer. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que essa proposição aqui também é verdadeira. Sabendo que essa proposição é verdadeira, a gente vai substituir ela aqui, o valor lógico. Verdadeiro. E pelo mesmo motivo, a segunda parte tem que ser verdadeira. Não pode ser falsa. Para que eu tenha a proposição composta verdadeira. Só que quando eu trago o não poderei correr para cá, aqui está dizendo que pode correr. Então vai ser falso. E o valor lógico dessa parte aqui, não chegaria tarde, ele fica inconclusivo. Tanto faz ser verdadeiro ou falso, o resultado aqui vai ser verdadeiro. Quando você tem a primeira parte de uma proposição do tipo condicional falsa, independente de você ter verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Então com relação a chegaria tarde, nada eu concluí. Quais são as verdades que eu tenho? Precisarei me agasalhar e não poderei correr. Aí nós vamos testar os valores lógicos. Não corri, verdade. Aí o conectivo aqui é o I, que é a nossa conjunção. Precisei me agasalhar, também é verdade. Verdade, verdade no meu I. Resultado é verdadeiro. Já tenho que a resposta é correta aqui. Vai ser a letra A. Se a gente testar as demais, vai dar falso em todo mundo. Letra B. Corri. Eu já sei que eu não poderei correr, então eu já sei que é falso. Falso I. Aqui tem não cheguei à tarde. Não cheguei tarde. Só que não cheguei tarde é algo inconclusivo. Porém, independente de você colocar verdadeiro ou falso aqui, o resultado será falso. Porque você tendo um I, quando você tem uma das proposições sendo falso, o resultado é falso. Não corri. Aqui já é falso. Aliás, não poderei correr é verdadeiro. Não poderei correr é verdadeiro e não precisei me agasalhar é falso. Resultado lógico, falso. Cheguei tarde e precisei me agasalhar. Com relação a chegar tarde, eu não sei. É a minha incógnita. E precisei me agasalhar, eu já sei que é verdadeiro. Mas como eu não sei aqui a informação, se aqui vai ser verdadeiro ou falso, então eu não consigo concluir aqui o resultado lógico da minha proposição. Então, sem sombra de dúvidas, vai ser a letra A. Caso você não tenha ainda essas 100 questões e queira acompanhar certinho a resolução, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixá-las. Eu vejo você na resolução da questão 12. Então, vamos lá.